Música Pacientes do Hospital Municipal de Araucária são prejudicados pelo impasse entre a Pró-Saúde e a Prefeitura Municipal. Os problemas do hospital começaram em agosto de 2012, na unidade do pronto atendimento, em que são encaminhados os pacientes do SAMU, do CIAT e das UPAs, as unidades de pronto atendimento. De acordo com o diretor do hospital, os serviços aumentaram e o repasse de verbas continuou o mesmo. O que teve foi um aumento em relação à urgência e à emergência. Então o município aderiu uma política de atenção à urgência e emergência, onde o Hospital Municipal de Araucária faz parte dessa porta. Ele é uma porta estratégica do Estado e com isso aumentou todo o escopo de trabalho. Isso desencadeia não só as despesas com o pronto-socorro, como desencadeia as despesas dentro do hospital. E isso acaba aumentando o custo. O CIAT também entra nessa... porque é do Estado, ele acaba sendo regulado também dentro dessa rede de urgência. Os pacientes do trauma acabam chegando com pacientes com complexidade de média e alta complexidade, apesar que o nosso hospital tem só capacidade para média e complexidade, mas acaba chegando os pacientes. E nós temos que ter toda uma equipe de urgência e emergência em prontidão para que sejam atendidos esses pacientes. Ainda de acordo com o diretor do hospital, dos R$ 2.663.000,00 mensais repassados à pró-saúde, seriam necessários mais R$ 300.000,00 por mês para equilibrar o orçamento. O pronto-socorro, R$ 300.000,00. Além disso, tem outras questões que envolvem, mas aí é uma questão contratual, que envolve a parte dos reajustes de contratos, que a gente tem com o prestador de serviços, com o prestador de serviços médicos, com fornecedores, mas isso é uma questão contratual. Mas o escopo desse serviço do pronto-socorro, R$ 300.000,00. Desde agosto de 2012, a Prefeitura de Araucária já foi notificada 14 vezes sobre a situação do hospital. Em relação a todas, não só a urgência e emergência, como toda a parte financeira, a situação que o hospital se encontra, em torno de 14 notificações. Sem um acordo entre a Associação Pró-Saúde, que administra o hospital e a Prefeitura de Araucária, o pagamento dos salários dos médicos e fornecedores continua em atraso. Nós temos alguma parte atrasada das produções de novembro e da produção de dezembro. Então, parte de novembro e parte de dezembro. Nós, em consenso com os médicos, priorizamos os plantonistas presenciais, que são os plantonistas que prestam serviço à população, que ficam dentro do hospital, têm o serviço 24 horas. Nós tivemos que fazer essa priorização, em consenso com os coordenadores médicos, com os nossos parceiros. E, infelizmente, nós não conseguimos honrar até o momento. Os pacientes que necessitam de cirurgias eletivas estão sendo prejudicados. Elas foram canceladas. A gente suspendeu as cirurgias eletivas. Essas cirurgias foram suspensas em novembro de 2013, agora. Mas elas foram validadas em reunião do nosso Conselho Administrativo. Ela foi deliberada pelo Conselho. E todos os órgãos que acompanham a saúde no município foram comunicados dessa suspensão. Ainda de acordo com o diretor do hospital, uma nova reunião entre a Prefeitura e a Pró-Saúde vai ser novamente agendada para definir a situação. Nós estamos em entendimento. Até então, a gente vem tendo conversas com o secretário, para que a gente pudesse efetivar o termo aditivo. E ontem teve a última reunião. Foi uma reunião produtiva, a minha parte da saúde entende dessa forma. E a intenção é a gente buscar um caminho para resolver esse problema, desse serviço. Até porque é um contrato de cogestão. Esse contrato, as duas partes têm as suas obrigações. E nesse contrato de cogestão, a gente entende também. E a despesa que foi gerada, foi gerada através da adesão do município. E a gente espera que a Prefeitura e a Pró-Saúde cheguem a um acordo para que os pacientes do hospital não sejam prejudicados ainda mais. E assim nós estamos encerrando a edição de hoje do Jornal Regional. Agradecendo a todos pela audiência, desejando a você uma boa noite. E nós voltamos amanhã com mais informações. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto